Carta aos Hebreus, capítulo 10, o primeiro versículo em diante. Assim como cantamos, continuaremos adorando a este Senhor. Em 2013 teremos desafios? Lógico que teremos. Mas nós não vamos ficar aqui pregando ou falando nesta noite sobre os desafios. Fé, nós vamos passar por isso. Escute o que o pastor está dizendo, mano. Deus tem uma porção e Ele está derramando sobre o seu coração neste lugar, nesta noite. Algo profético nesta noite, neste lugar. Aquilo que você pensava que não acontecia, vai acontecer. Aquilo que você tinha desistido, o Senhor vai ressuscitar os teus sonhos. Aquilo que você achava que era impossível, será possível neste ano de 2013. Deus está derramando algo especial para nós nesta noite. Aquele que tem sensibilidade do Espírito, sabe o que eu estou dizendo. Porque esta mensagem é uma mensagem profética para a igreja do Senhor nesta noite. E nós temos convicção de que o Senhor está aqui. E Ele está fazendo um grande prodígio nas nossas vidas. Não porque escolhemos a melhor coisa, mas porque o Senhor nos trouxe a este lugar. Foi Ele que nos trouxe aqui hoje. E é Ele que está fazendo grandes coisas. Vamos honrar ao Senhor. Porque a este Cristo, a Jesus o meu Senhor. Que eu quero pregar nesta noite. Como sempre preguei em todas as mensagens que expus. Pela graça de Deus. O Evangelho da Cruz. E este Evangelho continua a pulsar com grande poder. E pode trazer grande revelação para as nossas vidas. Livro de Hebreus capítulo 10, versículo 1 diz assim. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros. Não a imagem real das coisas. Nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. Com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de serem oferecidos. Porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas. Não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo diz. Sacrifício e oferta não quiseste. Antes um corpo me formaste. Não te deleitaste em holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse. Eis, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste. Nem holocaustos e oblações pelo pecado. Nem com isto te deleitaste. Coisas que se oferecem, segundo a lei. Então acrescentou. Eis, aqui estou. Para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro. Para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados. Mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. Uma vez por todas. O autor do livro da carta aos hebreus. Traz para nós um delinear de como funcionava as coisas debaixo da lei. Ele diz que ano a ano era trazido um sacrifício. E era feito ali o sacrifício de animais para a recordação de pecados. E era ano a ano trazido aquilo diante do Senhor. E ano a ano. Mas quando o Senhor Jesus foi revelado ao mundo. A palavra do Senhor diz. Sacrifício e oferta não quiseste. Diz o versículo 5. Mas em um corpo me formaste. Agora o sacrifício que era o relembrar de pecados. Que era o encobrir, o aplacar a ira de Deus. Agora foi realizado num corpo perfeito. Corpo de quem? De Cristo. Para quem esse corpo foi realizado e feito perfeitamente? Para que nós pudéssemos ter a essência do santificar. De um sacrifício vivo e perene. Eterno. Que não se acaba. Sobre mim e sobre você. Algo que vai estabelecer sobre nossas vidas. Um padrão agora de Deus. E não mais um padrão de homem. De constituir, de trazer, de reverenciar. Por que estamos anunciando esse evangelho de Cristo conhecido? Porque muitas vezes nós temos esse hábito. De estarmos trazendo ao Senhor dia após dia. Ano após ano. O ruminar dos nossos muitos pecados. As nossas orações enfadonhas. Os nossos sonhos enfraquecidos. A nossa falta de fé. Nosso desânimo. Senhor me ajuda. Senhor me ajuda. E vai ano e vem ano. E parece que Deus nunca escuta as nossas orações. Porque as nossas orações não estão fundamentadas no princípio da palavra. Que diz. Que não é por esforço humano. Que não é pelo que se apresenta diante de Deus. Que não é pelo que se faz. Mas é pela formação única de um corpo com Cristo. Que nós somos aceitos por Deus o nosso Pai. E a palavra diz isso com todas as ações. Ela ainda diz mais. Versículo 8. Depois de dizer como acima. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Nem holocaustos e oblações pelo pecado. Nem com isto te deleitaste. Nada agradece. Nada agrada ao Senhor. Ainda que fosse feito rituais. Ainda que fosse feito tudo de conformidade. O texto está dizendo com. A lei. Mas porquê pastor? Não vivemos mais debaixo da lei. Lê do engano meu filho. Nós não vivemos debaixo da lei. Mas gostamos de umas regrinhas. De umas amarras. Nós gostamos de uns rituais. E a desgraça do ser humano. O ser humano gosta de estar enrolado no meio do nada. E a palavra diz que nada disso acrescenta. Aí nós podemos falar da irmãzinha de 71 anos. Que vai para um campo de concentração. E monta uma igreja. O que ela tinha de especial lá irmão? Nada. Absolutamente nada. Sabe o que ela tinha de especial? O Espírito Santo e a obediência. E isso para ela era suficiente. Pode porventura nos nossos dias. O maior pregador de nossa história. Montar uma igreja. Com Salmo 23 e Atos 16.3. É possível isso? Ah, nós com Bíblia, com Data Show. Com livro, com hinos. Com tudo que podemos imaginar. Não conseguimos fazer às vezes. Porque a lei ainda imprime o que devemos fazer ao Senhor. Mas eu quero que pelo poder do Espírito você seja liberto desta obrigação de lei. Para que você possa entrar num 2013 como cantamos. Eu sou livre. Mas eu sou livre para servir um Deus grande. Não uma estrutura humana. Mas um Deus que está acima de qualquer condição humana. Muito maior do que isso. Eis a palavra do Senhor no versículo 9. Então acrescentou. Eis aqui estou para fazer ó Deus a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Remove o que é. Essa geringonça. Remove essa oração do nosso meio igreja. Como eu clamo que o Senhor possa tocar profundamente nas nossas orações. E remover, sinhaca, essa crosta de oração que fazemos ao Senhor. Todos os dias, orações das coisas que nós não cremos que vamos receber. E continuamos pedindo. Traga ao Senhor o frescor de uma declaração única. Jesus não fica ruminando e nem dizendo que tem que fazer. A sua declaração diante de Deus é única. Aqui estou eu, Pai. Faça-se segundo a tua vontade. Estou aqui disposto a te servir. Deus não quer que você traga oração. Eu sou tão fraco, eu sou tão forte. Se você é fraco, aleluia. Se você é forte, é o Senhor que te faz forte. Deus não está aqui olhando para o que nós achamos de nós mesmos. Porque os nossos olhos estão colocados em nós. E nunca colocados no que o Senhor pode fazer por nós. Aquela senhora de 71 anos, envergonhada sim, com medo de pregar o Evangelho. Mas o Senhor o desafiou. E ela começou a ver com seus olhos o que Deus trazia. E ela anunciou àqueles que o Senhor assim o revelava. E grandes coisas foram feitas. O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele discípulo que tem um coração aberto que diz assim. Tira, Senhor. Tira essas coisas antigas e coloca coisas novas. Versículo 10, encerra dizendo. Nessa vontade é que temos sido santificados. Mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Volte um pouquinho. Carta de Paulo a Tito. Capítulo 2, versículo 11 a 15. Diz assim o texto sagrado. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Por que a graça de Deus se tornou em salvação? O que ela veio fazendo mais sobre nós? Essa graça, ela não vem da salvação. Ela vem mudar o nosso coração e as nossas atitudes. Trazendo o que para nós? Veja o que diz o texto. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Vírgula. Educando-nos. Para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas. Vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e salvador Cristo Jesus. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. É esse Deus que nós servimos. A graça serve para nós o quê? Aí eu sou salvo pela graça. Graças a Deus nós somos salvos pela graça. Mas a graça também nos educa. A graça também traz para nós direção do caminho da santidade. A graça move as nossas vidas para sermos verdadeiros, ativos, seguidores do Senhor. Será que nós temos graça sobre nós? Às vezes não conhecemos não o evangelho da graça. Porque é muito mais fácil nós ficarmos faz, 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 apresenta, apresenta, sacrifica, sacrifica. Nós não conseguimos entender que a graça é a liberdade que faz nós usufruirmos das coisas que Deus tem para nós. Por isso eu sou radicalmente contra os sacrifícios, as dificuldades. Para se chegar para Deus tem que ter agora uma oferta que vai sacrificar a sua vida. Para chegar diante de Deus agora precisa arrancar o couro para dizer que você está fazendo alguma coisa para Deus. Ah, meu filho, se Deus pedir isso para você, faça. Agora não entregue sua vida e nem sacrifique ela porque algum pregador maluco falou, ou porque você acha que isso vai agradar a Deus. A Bíblia diz que nenhuma coisa, eu li ainda há pouquinho, estou repetindo, a Bíblia diz que nenhuma oferta que o povo de Israel trouxe diante de Deus agradou a Ele. E nenhuma oferta que você vai trazer a esse altar agrada a Ele, se não for vinda pelo Filho Jesus Cristo dele. Aleluia! Se a sua oferta, se o seu coração, se a sua vida for por Jesus, quando ela vir nesse altar, quando ela vir nessa igreja, o céu se romperá sobre você. Você precisa primeiro ser livre para depois proclamar a glória de Deus. Não se proclama a glória escravo do pecado, não se proclama a glória de Deus sem ser educado na graça. O evangelho da salvação é um evangelho que faz a nossa vida transformadora. Pastor, mas Deus tem pedido para mim sacrifício, e para mim também, tu acha que eu não tenho sacrificado minha vida? Mas quando o Senhor pede, não é sacrifício, é deleite. Agora, quando eu quero sacrificar para o Senhor, não é deleite, é obrigação. E eu questiono, será que essa oferta é verdadeiramente para Deus? Ou é porque vocês pedem, e pedem mal, para gastar nos deleites? Muitos tolos, que ficam querendo ficar ricos, andam atrás de profecias mundanas, querendo se envolver e fazer sua empresa, suas coisas crescerem. Tolos, porque não conhecem o Jesus verdadeiro. Idiotas, estúpidos, porque não sabem quem é o Deus do céu. Porque se estivessem livres em Cristo, estariam usufruindo na glória dele. E podiam ter empresas saudáveis, empregando milhões de pessoas, sendo verdadeiramente empresários de Cristo. Sendo professores do reino, sendo pastores de Deus. Trocam tudo isso, por conceitos diabólicos, humanos, rameiros. Trapos de imundícia, que não servem diante de Deus. Nós não buscamos um Deus, que não fala. Estamos diante de um Deus, que responde, que prega, que anuncia. Mas Ele estende a mão e diz, estive com minha mão o tempo todo, para abençoar. Amados, a Bíblia diz que a mão do Senhor, está posta sobre nós, todos os dias. Como é que nós não sentimos essa bênção do Senhor na nossa vida? Temos que estar correndo. Gente, quem corre para Deus, é quem não conhece Deus. A minha cabeça não consegue entender. Se eu tenho Jesus, escute, eu tenho o Espírito Santo em mim. Eu tenho a obra de Deus revelada em mim. Como é que eu vou correr atrás de Deus? Isso é para o incrédulo. O incrédulo tem que fazer mesmo. Tem que se matar para chegar até Deus. Tem que se lascar mesmo, tem que arrancar o couro, tem que rasgar os joelhos, tem que subir de joelho, tem que clamar, tem que pedir, tem que implorar. Tem que fazer mesmo. Agora, quem recebeu a graça de Deus, foi educado no poder do Espírito. Conheceu o sacrifício verdadeiro. E Hebreus diz, foi removido aquelas coisas. Aquilo não valia nada. Apenas aplacava o Senhor. Porque Deus, quando olhava para aquele sangue, não via um touro sendo sacrificado, ou uma ovelha. Ele lá jogava o Filho Santo, com sangue puro, pagando a dívida daqueles inimigos. E tu acha que mudou? Às vezes a gente pensa que mudou. Entrou no Novo Testamento e nós ficamos que mudou. Agora nós temos que fazer alguma coisa para Deus. Amados, a graça é educadora. Não precisamos fazer nada, mas precisamos entrar, como diz o texto, nesta verdade. Crermos nela. Andarmos nela. Sermos santos nessa verdade. É isso que o texto está dizendo para nós. 3.1 Lembra-lhes Lembra-lhes Que se sujeitem aos que governam As autoridades Sejam obedientes Estejam prontos para toda boa obra O que mais? Não difamem ninguém Nem sejam altercadores Mas cordatos Dando provas de toda cortesia Para com todos os homens Isso é ser educado 3.1 Pois nós também Outrora éramos Nécios Ó Quem estava longe de Cristo? Nécio Desobediente Desgarrados Escravos de toda sorte De paixões E prazeres Vivendo em malícia E inveja Odiosos E odiando-nos uns aos outros Versículo 4 Quando porém Olha só, irmãos Quando porém Se manifestou A benignidade de Deus Nosso Salvador E o seu amor Para com todos Não por obras de justiça Praticadas por nós Veja bem Não por obras de justiça Praticadas por Nós Eu queria ver quem é o crente E vai ter um monte de crente Tolo Que vai chegar no céu E diz Senhor Eu fiz tanto pelo Senhor E ele vai dizer Foi você mesmo que fez Não foi por Jesus Sabe o que ele vai dizer? Quando não é por Jesus Não sei quem é você Não te conheço Nunca te vi E se afaste de mim Tu que praticas iniquidade Quem se chega diante de Deus E não é por Cristo É inico Ainda que o seu coração Esteja cheio de boas intenções É inico Porque só tem um homem Que pode se chegar Diante do Pai Sabe quem é ele? Jesus Cristo O justo E ninguém vai tirar A glória do meu Senhor Tem um monte de homem Que diz que chega diante de Deus Mas a minha Bíblia diz Em 2 Timóteo 2,5 Diz que Há um só mediador Entre Deus e os homens Cristo Jesus Homem Só tem um homem lá E só tem um homem Que pode chegar diante de Deus E só tem um homem Que pode trazer para nós acesso E é o que o texto Está dizendo para nós Versículo 4 Quando porém Se manifestou a benignidade de Deus Nosso Salvador E o seu amor para com todos Não por obras de injustiça Praticadas por nós Mas segundo sua misericórdia Que o Vitinho falou Que se renova cada manhã Ele nos salvou Mediante o lavar regenerador E renovador do Espírito Santo Que ele derramou sobre nós Ricamente É mais fácil fazer sacrifício Não é meu filho É muito mais fácil sofrer É muito mais fácil Muito burrada Porque o Espírito Santo A Bíblia diz Que foi derramado Enquanto a gota É um pouquinho do Espírito Pim, pim, pim Deu É isso que a Bíblia diz A Bíblia diz Que o original Diz que esse ricamente Sabe o que é? Ele diz que é Espírito suficiente Para te afogar É Espírito Que não se acaba mais Foi derramado sobre quem? Mas é muito mais fácil Nós deixar tudo de lado E procurar as nossas loucuras É coisa de gente mesmo É coisa de bicho Do mato isso E nós dizemos Que a igreja hoje É uma igreja Que está vendo As portas do milênio Não A igreja está atrasada Uma igreja sem vida Uma igreja que não conhece O seu Senhor Uma igreja que não consegue Usufruir a liberdade De Cristo O que diz mais o texto? Versículo 6 Que ele derramou sobre nós Ricamente Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo Nosso Salvador Eu gosto de Paulo Tudo ele bota É por Jesus Você não pode esquecer Se não é Jesus Você está lascado Cara Sete Afim de que Justificados por graça Nos tornemos seus Herdeiros Segundo a esperança Da vida eterna Versículo 8 Fiel a esta palavra E quero que No tocante a estas coisas Faças afirmação Confiadamente Para que os que têm Crido em Deus Sejam solícitos Na prática de boas obras Estas coisas são Excelentes E proveitosas aos homens Evita discussões Insensatas Genologias Contendas e debates Sobre a lei Porque não tem Utilidade E são Fúteis Dez Evita o homem Faccioso Depois de admoestá-lo Primeira e segunda vez Ah mas eu fiz Deus Ah mas eu vou fazer Vai fazer então Não perca tempo Com quem não crê em Cristo Como sua única fonte E sua única fonte De apresentação Diante de Deus Eu quero saber Quem é o macho Quem é o santo Que pode chegar Diante de Deus E dizer que ele é Todos nós Nos chegamos ao Senhor Pelo sangue Que foi derramado Por isso somos vistos Por ele Como justificados E mais alvos Que a neve Porque ele pagou Um alto preço E ninguém vai tirar A glória do nosso Senhor Porque essa glória de Cristo É dele Será dele E eu propagarei Para todos sempre Essa glória de Jesus E é de Jesus E é de Jesus E o Espírito Testifica No coração daquele Que crê Porque isso é verdade O que diz mais o texto Versículo 10 Evita o homem Faccioso Depois de admoestá-lo Primeira e segunda vez Pois sabes Que tal pessoa Está pervertida E vive pecando E por si mesma Está Condenada Você já imaginou Paulo está dizendo Que esse tipo de pessoa Estava onde? Onde é que estava Esse tipo de pessoa aqui? Dentro da igreja Você pensa Lá fora Não Aqui dentro Tem um monte De perdido aí hoje E um monte De pervertido A cabeça dele É um amendoim Não consegue entender O evangelho da graça Mas quem sabe O Senhor Possa trazer Sobre nós Um ano de 2013 Renovados No sacrifício de Cristo No sangue Que derrama a vida Na vida Que transborda Poder Esse Deus É poderoso Para resgatar Salvar Transformar E enriquecer Os nossos corações Porque a Bíblia diz Que Ele já nos deu O Espírito Rica E abundantemente Espírito Santo Tem que vir mais sobre mim Meu filho Se você deixar Ele Sair de dentro de você Se cumprirá O que o Senhor Jesus diz O Espírito Santo Não está lá Nem agolar Mas o Espírito Santo E o Reino de Deus Estará onde? Dentro de vós Espírito Com espírito É a cabeça Cabeça é essa coisa fraca Que tu tem aí Em cima do pescoço Que não serve para nada Não serve para incomodar Você precisa levar O morrer de Cristo Para que você possa Produzir essa glória Exuberante Cheia de vida Que é tudo o que fazemos Em boas obras Ações e direções Feitas elas aonde? Em Cristo Jesus Para a glória dEle O chamado dEle Que é tudo o que fazemos Que é tudo o que fazemos